Um ano novo bom está pra nascer 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 Oitenta e nove vai chegar Oitenta e nove vai chegar Oitenta e nove vai chegar Promete a você me vai Tentar mudar os erros e consertar Aquela velha falta de atitude De quem se ilude e só reclama Oitenta e nove vai chegar Passa por onde ser feliz Pense nos juntos e conquiste o que sempre fiz Oitenta e nove vai chegar Oitenta e nove vai chegar É claro que você tem razão de crer E motivo de sobra pra suspeitar Mas que só espera que só canta E sempre canta quem só reclama Oitenta e nove vai chegar Passa por onde ser feliz Pense nos juntos e conquiste o que sempre fiz Oitenta e nove vai chegar Promete a você me vai Promete a você me vai Promete a você me vai Tentar mudar os erros e consertar Aquela velha falta de atitude De quem se ilude e só reclama Oitenta e nove vai chegar Passa por onde ser feliz Pense nos juntos e conquiste o que sempre fiz Pense nos juntos e conquiste o que sempre fiz Oitenta e nove vai chegar Oitenta e nove vai chegar Oitenta e nove vai chegar É claro que você tem razão de crer Pense nos juntos e consertar Oitenta e nove vai chegar Oitenta e nove vai chegar Oitenta e nove vai chegar Promete a você me vai O que menos vai, e pra mudar o que eu vou tentar Aquela velha falta de atitude, de quem se ilude, só reclama Oito e nove, vai chegar, passa por hoje o que eu fiz Pense nos outros e conquiste o que sempre fiz Pense nos outros e conquiste o que sempre fiz Pense nos outros e conquiste o que sempre fiz